E aí cagaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordelgames, galera aqui que eu vou falar. É o Rafa, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Minecraft, mais um vídeo aqui da nossa série bolada de Save Tech. Ok, então vamos deixar de enrolação, vamos lá direto para o vídeo, que fomos... E o que? É o que? Estou aqui, é o que? Vamos lá. E é o seguinte, em primeiro lugar, estou aqui a mostrar a vocês a minha nova bota, a Wild Dog Pelt Bots. Tem uns mobs que eles tipo, parecem uns cachorros, uns cachorrão muito louco. É tipo um lobo, e eles dropam o couro deles, no caso, deixa eu mostrar aqui, esse couro aqui, que é o Wild Dog Pelt. E com quatro deles, uma bota de couro, dois, slime ball, pode ser cola, tal, etc. E também esse bundle of fits, que a gente faz com oito penas, e uma hemp fibers, que a gente consegue fazer usando a millstone. A gente coloca uma hemp, aí a gente consegue fazer aqui a cordinha do embe, de kayamo, né? E aí, a gente consegue fazer essa bota. Essa bota, velho, ela é genial, porque é o seguinte, ela tem vários atributos maravilhosos. Primeiro, esse aqui, corre que sobe xiga, tá vendo? Aumenta a velocidade de locomoção muito. Outro, o jump, a gente fica com um jump bem interessante, eu acho que ele põe uns quatro blocos de altura, tá ligado? E a outra aqui, tipo, a gente não toma mais dano de queda, tá ligado? É tipo uma slime ball, uma slime bot, porém, tipo, com upgrades, muito mais interessante, melhores de bom. E, muito bem, e aí pra completar meu set aqui, boladão, eu completei aqui meu set com um bronze lands, né? Completei aqui com, fiz um set de bronze, e aí pra gente ficar com uma defesazinha legal, pá, porque a bota aqui é da hora, né? Muito bem, e é o seguinte, eu estou aqui, como vocês podem ver, com bastante recurso, bastante coisa e pá, não sei o que lá, porque eu abri no último mapa, né, no último vídeo, o Benite Teleporte, que é pra gente ir pra aquele mundo muito louco. E eu adiantei algumas coisas aqui, por exemplo, eu preparei a área pra poder a gente conseguir fazer a exploração e tal, né? Pra gente conseguir recolher os recursos que a gente precisa aí pra poder continuar avançando aqui no modpack. Então vamos carregar aqui, eu coloquei aqui um totem base com um enderman totem, né, pra poder a gente conseguir ver no escuro. E ali embaixo a gente já tá vendo ali, ó, os black quartz, né, que a gente consegue coletar aqui. E aí assim, deixa eu colocar aqui, eu preciso ativar esse negócio que é pra vocês verem. Aí outra coisa que eu aprendi que eu não sabia é o seguinte, a gente pode fazer escadas na cobblestone, né, usando essa parada aqui, ó, o Flintwork Blade. A gente segura shift e aperta o botão direito, ó, aí quando é com uma... às vezes é só com uma, às vezes demora um pouco mais. Aí a gente consegue fazer, ó, além de uma escada, né, aí dá pra gente subir e tal, é muito interessante, achei bem interessante essa parada. E aí, o que é que acontece? Como eu disse, né, a gente vai tá aqui hoje farmando aqui o... tipo, ali, né, o black quartz. No caso, já vamos pegar alguns aqui. Então, não sei por que eu me recolhi ali porque eu não precisava. Aí só a gente colocar aqui umas tochas, né, então são as totem tochas e a gente pode já aqui vir pegar os... é... Aqui os black quartz ore, né, aí com isso aqui a gente manda quebrar e tal, faz bler ou não, então a gente já bota pra cozinhar, não sei. Não, tem que primeiro quebrar pra depois cozinhar pra poder a gente conseguir black quartz. Interessante, muito bem, muito mais melhor de bom. Pois bem, então vamos coletar alguns aqui. Aí é o seguinte, a gente vai ter que ficar colocando tochas, né, tal. Ou então eu vou ter que ficar subindo aqui pra poder... eu vou mostrar aqui a vocês o outro, a prismarina, né. Eu pretendo também concluir, galera, ainda nessa... é... eu vou fazer sim off, eu acredito. Tipo, essas outras questas aqui, só pra finalizar mesmo, tá ligado, pra poder completar aqui tudo. Porque isso aqui é bem bobagem, como vocês já sabem, né, não tem muita importância, vamos assim dizer, no momento. Esse aqui é até interessante que a gente poderia ter usado aqui, mas como, tipo, não foi tão... Não foi tão necessário que, tipo, a gente conseguiu resolver bem mais simples aqui do jeito que eu tô fazendo, aí ficou melhor. Bom, eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês onde é que eu peguei o... o... o Aquamarine, né. Que é a outra... a outra pedra que a gente tem que ter. Deixa eu subir aqui e tal, muito bem, muito mais melhor de bom. Aqui spawna muito mob, tá ligado? Tem uns espírito do mal aí e tal também que aparece aqui, mas eu nunca vi, não. Bom, eu fiz um caminho aqui, ó. Aí dá pra gente subir aqui e tal. Ué, 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 muito bem, eu fiz aqui pra subir, né. Aqui, tipo, pra não ficar subindo de um em um, de bloco em bloco, eu achei melhor fazer essa escada aqui. Até porque eu também tava precisando farmar um pouco de cobostone. Muito bem. Aí pra cá eu achei ele aqui, ó, na parede da terra, né. Ó, Aquamarine, ó. E aí a gente pode quebrar aqui e tal. Aí conseguimos aqui já pegar, né, a... A pedra de Aquamarine. Eu não tenho noção de quantas a gente precisa pra poder concluir tudo, mas eu vou pegar uma quantidade boa aqui. Tipo, eu tenho uns... Ali pra cima tem mais. Eu botei outro totem aqui, ó, pra gente ver. Ó lá. Aí ali em cima tem um pouco mais também. Temos alguns móveis aqui. Cadê? Tem até... Foi até ali, ali, ó. Terreno ali tem. Tem por aqui também. Deixa eu matar esse bicho aqui. É, foda-se. Não vai fazer tanta diferença assim. Muito bem. Aí eu vou coletar aqui essa quantidade legal aqui de Aquamarine e... De Black Quartz. E aí eu volto lá na base pra gente continuar aqui a quest. Beleza, um minutinho só? Bom, pessoal. Voltando aqui eu consegui pegar uma quantidade legal. Aí eu já coloquei aqui pra... Como é o nome? Triturar, né? Pra colocar aqui, ó. Aí eu vou trazer pra cá já pra completar a quest. Aliás, tem que botar pra cozinhar primeiro. Oita. Deixa eu ver onde é que a gente pode botar pra cozinhar. Tanto faz ser ali, não. Se botar aqui junto com isso. Faz um desse que eu não sei o que é que é. Então tem que colocar aqui no Greystone. Beleza. Então vamos colocar aqui pra cozinhar. Muito bem. E aí é o seguinte. A gente liberou aqui... É... Essa próxima etapa aqui da quest. Que diz que a gente tem que fazer um Part-Met. Que eu não manjo muito do que é isso aqui. Aí esse aqui... É esse item aqui, ó. Aí... Velho, eu tava dando uma olhada. Isso aqui é muito complicado de fazer. Por quê? Vejam bem. Pra fazer um Part-Met a gente precisa de... O Ash e a Aquamarina. Na Aquamarina já temos. Porém, tipo, o Ash, pra poder fazer ele... A gente precisa fazer esse Moeberry Sheet. Moeberry Sheet pra gente fazer tem que ter esse Moeberry Poop. Pra fazer Moeberry Poop a gente tem que pegar esse... Só a Cad Moeberry Bark. Pra poder pegar esse... Só a Cad Moeberry Bark. A gente tem que pegar Moeberry Bark. Que a gente só pega com a Moeberry Wood. E a gente precisa ter uma Serra pra poder fazer esses itens. Pra fazer a Serra a gente precisa de uma porrada de coisa aqui. Tipo, incluir Cooper Gear. Flint Soul Blade. E também, no caso aqui, Letter Belts, né? Aí deixa eu colocar aqui. Porque primeiro a gente tem que focar na Serra, né? E aí o que é que acontece? Muito bem, vamos lá. Essa é a gente tá aqui. A gente vai precisar fazer alguns Gears, no caso, né? A gente faz com... Usando Stone Gear e tal. E aí a gente faz com Wood Gear. E pra fazer Wood Gear, tem como fazer com Buffalo Tut e tal. Só que, tipo, eu encontrei um método melhor que é usando Gru. É... Cola, no caso, né? Eu consegui fazer cola usando aqui, ó. Caldeirão, tá vendo aqui? Aí, com esse caldeirão aqui é bem maior pra fazer esse Gru. E aí fica mais fácil a gente fazer as Gears. E aí a gente tem que fazer isso aqui tudinho. Aí pra poder fazer esse Let Belt, a gente faz usando cola também. E Let Coladish, que é fácil de conseguir. E Cooper Gear é o mesmo procedimento. Faz alguns Stones e tal. E aí a gente consegue fazer aqui a guia bonitinha, beleza? Então, pra fazer isso aqui, tem muito segredo não. Deixa eu pegar aqui outra coisa. É... Deixa eu pegar pra cá o Black Quartz, né? No caso, aí a gente liberou aqui a Quest do Black Quartz. E é o seguinte. Pra gente fazer aquela parada funcionar, a gente precisa de uma máquina que a gente vai usar um moinho de água. Tipo, uma parada que vai ficar girando, né? Tipo, com a água e tal. E aí a gente consegue fazer esse bagulho funcionar. Aí a gente tem que fazer esse Axel F também, que a gente consegue fazer agora com... Já que a gente tem acesso aqui ao Black Quartz, né? No caso, a gente vai conseguir fazer esse item aí e tal. E seria isso aqui, ó. Com isso aqui é que a gente consegue fazer o danado do item lá. Beleza? Então, a doideira da peste. A gente tem que fazer esse Wonder Axel F, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já tenho a árvore aqui. Que eu coletei nessas minhas andanças muito loucas. Eu terminei achando ela aqui, que é a Mulberry Sapling. Aí eu vou separar todos os materiais necessários que a gente precisar pra poder fazer aqui a missão. E aí, assim que eu terminar de fazer tudo, eu volto com vocês. A gente continua aqui as Quests numa boa, beleza? Então, pra não ter muito estresse, também não ter muita perda de tempo no vídeo aqui. Ficar um vídeo mais limpo, né? Eu vou fazer isso. Eu vou separar tudo, todo o material necessário que a gente vai usar. E aí, com todos esses materiais em mãos, eu volto aqui e a gente faz tudo aqui que deve ser feito, beleza? Então, o menino tem o sol. Bom, galera. Voltando aqui, eu separei boa parte dos materiais já. Dessas coisas aqui, eu acho que tudo que tem aqui, vocês já viram como é que faz. Eu preparei um desse Axler pra ver como é que era. Não tem nem muito segredo. Tem que fazer esse Ramp Hopper. Isso aqui, feito, foi o tranquilo que eu não separei. Mas tô aqui já com o material. Aí, a gente tem que fazer aqui, tipo, Ramp Hopper. Eu vou precisar de mais quatro pra poder fazer mais dois desses. Que é o que, basicamente, é o necessário pra concluir aqui as Quests. Deixa eu ver aqui e tal. E aqui, beleza. Muito bem. Deixa eu separar pra cá esse material. Vou guardar esse outro aqui, porque aí eu não vou precisar ficar carregando essas coisas pra um lado e pro outro. Muito bem. Show de bola. Muito bem, vamos lá fazer um por um. Aí, eu tenho que fazer mais dois desse. Desse... O Oden Axler, né? A gente precisa de Stick. E esse negócio aqui. Aí... E dois Black Quarts. Aí, deixa eu pegar pra cá Stick. Muito bem. Aí, eu só vim aqui e pronto. Vou fazer mais dois. Show de bola. Vou guardar os Stick pra cá. E aí, agora, vamos seguir aqui. Deixa eu colocar aqui a robo Better. E aí, o próximo etapa seria fazer a Waterwell, né? Que é até a... A parada da água aqui. É o Waterwell. Bom, pra fazer a Waterwell, a gente vai precisar de Cooper Gear. Aí, como eu disse, né? A gente vai usar aqui, é... Glue com Stick e Madeira, né? Aí, deixa eu pegar pra cá o meu Gru, alguns Sticks e alguns Plank de Madeira. Aí, deixa eu vim aqui. Aí, tem que fazer primeiro esse item aqui, ó. Vou fazer aqui uns... Uns oito. Acho que oito dá. É o suficiente pra gente fazer tudo. E aí, agora, o que é que acontece? Pra fazer o Alter Gear, a gente vai precisar fazer aqui... Essa Cooper Gear, né? No caso aqui, a gente vai ter que dar o Upgrade primeiro pra poder fazer de pedra. Pra depois fazer o exulto. Então, vamos muito bem. Deixa eu vim aqui, botar um. Deixa eu ver se aqui com o Cobostone faz. Pronto. O Cobostone vai. Beleza. E aí, agora, fazer com Cooper. Aí, Cooper Gear. Cooper Plate, no caso, né? Que a gente vai usar. Colocar aqui. Ele, 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 ele. E aí, a gente tem aqui o Cooper Gear. Show de bola. Pra fazer esses Wood... Wood Blade, a gente precisa de cola, né? E... Slabs, tá bom? Não tem muito segredo também. Aí, a gente vem aqui, ó. Faz algumas Slabs. Só um... Opa, aí. Vou fazer um bocado logo aqui. Porque, pelo menos, não tem nenhuma treta. Muito bem. Só vem aqui, ó. Opa. Aí, tem... Tem matéria pra fazer sete. Só que ainda vai ficar faltando dois. Então, deixa eu vir aqui fazer mais um pouco. Pronto. Beleza. Oito. E aí, com isso, a gente já consegue vir aqui agora e preparar a Water Wall. Beleza? Com isso, a gente conclui mais uma Quest. Show de bola. E aí, vamos liberar aqui pra poder fazer a Gear Box, né? Que é outro item que a gente vai precisar pra poder usufruir aqui dessa... Dessa nova mecânica muito louca. Beleza. Pra fazer o Under Gear, a gente vai precisar fazer da seguinte forma. A gente precisa aqui de dois Under Gear, né? Dessa... Dessa daqui. Essas praquinhas aqui fininhas. Essas praquinhas a gente faz colocando Slab na Manual Shopping. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ou na máquina, né? Do cavalo ali. Aí, ela corta mais fininha. Precisa de quatro, duas Bronzer. É... Eu acho que é Bronze, não. Eita, não é essa aqui, não. Volta você. É só esse aqui mesmo. Beleza. Então, deixa eu ver aqui os outros itens. Precisa de uma Golden Axle. É... Não. Se eu precisar das duas Bronzer, pode fazer a caixa fechada. Pronto. Eu acho que é só isso aqui. Já tem o material pra fazer tudo. Pronto. Show de bola. Aí, temos aqui a Box. Não é isso? Exatamente. E aí, agora... Termina liberando aqui a... O procedimento pra gente... Agora, a gente vai precisar fazer a... A Serra, né? Que é pra gente... Tipo, conseguir fazer as paradas. Pra poder fazer a Serra, a gente precisa aqui de... Dessa frente... Sal Blade, que a gente faz com a Stone Gear. Até o Team Plate. Na verdade, precisa de quatro Stone Gears. Pra gente fazer tudo aqui. Deixa eu botar aqui quatro dessa. Um, dois, três, quatro. Deixa eu vir aqui você. Beleza. Aí, deixa eu guardar aqui. Botar essa bicha aqui no meio. E eu vou precisar de todos esses itens aqui. Só pra fazer só a... Como é que chama? O... A Serra, né? Bom, inicialmente fazer aqui um aditinho. E agora fazer três de bronze. Beleza. Show de bola. Aí, com isso, a gente pode vir aqui com o Fraquette Front. E botar o Team aqui. O Fraquette Front aqui. Que não tem nenhum segredo também. Aí, pegamos aqui a Serra. E fica faltando agora fazer... Let Belt. Let Belt a gente faz usando esse item aqui, ó. E aí, vamos colocar com a cola aqui no meio. Show de bola. Temos o Let Belt. Muito bem. E pra finalizar... É... Tem um... Só estamos soltando aqui. Eita, tô faltando mais um. Ué, né? Três não. Esse aqui de baixo. Ah, não. Um é de bronze. Ô, danado. Não tem nada não. Vamos pegar aqui. Bronze Gear. Quatro. E... O martelinho, né? Deixa eu colocar pra cá. Epa. Coloquei o martelo errado. Eita, quebrou o martelo, ó. Ah, não. Pegar um desse. É rápido o martelo. Não tem muito segredo. Eita, porra. Fiz errado, ó. Porra. Não é pra colocar do lado. É pra colocar em cima. Aqui. E ele em cima. É, desse jeito. Pronto. Vamos guardar o martelo. Guardar... Deixa tudo aí bonitinho. Vamos vir aqui. Aí, por sorte, sobrou um desse aqui. Que eu acho que eu não vou precisar fazer mais por enquanto. E esses quatro aqui. Muito bem. É pra cá. Ah, não. Eu tenho que fazer primeiro o de... De pedra. Travesseiro de pedra. Muito bem. Aí temos aqui o bronze Gear. Pra fechar... Não, temos tudo. Pronto. Show de bola. Temos aqui a serra. Beleza. Temos basicamente todos os materiais necessários pra gente fazer essas questas aqui de cima. Tá vendo aqui? Esse Turnable, depois a gente faz. Que é pra poder fazer balde e tal. Pra poder conseguir pegar água. Isso é bem interessante. Mas por hora eu quero focar nesses aqui. Beleza? Então, vamos lá. Pra fazer essa bicha funcionar, a gente vai ter que fazer um esquema aqui, ó. Pra poder a água circular, né? Então, deixa eu... Eu vou dar uma limpada nessa área aqui. Que é pra facilitar um pouco a nossa vida. Começou a chover. Era bem o que eu queria. Não, mas fazer o que? Faz parte da vida. Muito bem. Temos algumas minhocas aqui. Deixa eu limpar mais um pouco. Pra ficar com o terreno mais decente, né? Muito bem. Acho que eu vou fazer aqui. Isso aqui é o que? Cenoura. Engraçado que a cenoura nasce em qualquer canto. É uma viagem da porra. Eu acho que nesse corredor aqui, tá interessante. Aí eu coloco aqui. Água pra fluir pra cá, né? Beleza. Show de bola. Eu acho que aqui é um lugar bom pra gente colocar essas paradas. Então, deixa eu colocar umas pedras aqui. Aí a gente coloca a parada aqui. Eu não sei se é assim que bota. Porque eu não manjo muito aqui desse paranauê. Eu não sei se eu tenho que colocar primeiro essa Wonder Gear Box. Ou se eu tenho que colocar isso. Aí, eu acho que eu tenho que colocar primeiro isso. Não sei, né? Deixa eu ver. Deixa eu quebrar aqui a... Pera aí. Deixa eu ver. Aqui. Aí eu coloco você. E aqui você. Ah, tem que ser uma área de 5 por 5. Então, tem que ser um pouco mais alto do que isso. Beleza. Deixa eu subir, então. Não sei se aqui... Tem o espaço, né? Danou-se. Tem que ter mais espaço, é? Cadê, 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 cadê? Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. É, tem que ser mais um broco acima. Então, deixa eu quebrar aqui esse... Esse bicho aqui. É, aqui a gente consegue colocar ele aqui, ó. Eu acho, né? Eu imagino que aqui agora vai. Pronto, muito bem. Agora só devolveu. Uma água não vai rodar ali. Bagaceira essa. Deveria ser aqui mesmo. Ô, danada. Muito bem. Deixa eu quebrar aqui, então. Deixa eu ver aqui, então. Pera aí. Eu acho que o certo era aqui, né? Mas ele disse que não. Ah, não. Tá certo. Pronto, aqui pegou. Pronto, aí já tá funcionando. Agora o que a gente precisa fazer? Eu preciso colocar... É, mais um desse aqui. Que é pra poder isso aqui girar. Tá vendo? E dentro dele eu acho que eu coloco essa parada aqui, ó. É, eu não sei. Ué. Não sei se é isso. Pronto, tá aqui. Tá de boa. Só que eu preciso de outro... Isso aqui, ele faz com que isso aqui gire pra poder a gente ter várias opções, tá ligado? Por exemplo, eu posso cortar aqui. Posso cortar em outro canto e tal. Em vários lugares. Aí, assim. Como a gente tá numa vibe aqui, meia doida. Eu vou precisar fazer outro desse... Desse Axel, né? Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Axel, né? Eu vou precisar de... Um pouco mais de Ramp. Beleza. Aqui. Pronto. Dois desse. Pronto. Desse jeitinho aqui. Aí é o seguinte. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tá. Onde é que a nossa corda tá. Beleza? Porque eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou quebrar aqui. E vou colocar esse bicho aqui, ó. Aí ele vai começar... Isso aqui, na lógica, ele deve girar também, tá ligado? Aí eu boto aqui a serra. Agora eu não sei se essa serra a gente tem que ligar com algum sinal de redstone. Eu nem lembro se tem level aqui. É, de fato, não está funcionando. Será que não precisa? Eu posso ligar diretamente ali já na bicha? Na lógica, era pra funcionar. Bom, galera. Voltando aqui, é o seguinte. Eu fiquei mexendo aqui, ó. Tipo, se você segura shift com o botão shift e vai clicando, ele gira a lâmina. Aí é tipo, deu a bexiga. Aí deixa eu ver como é que ficou aqui dentro pra gente ter uma noção. Aí ele faz com que esse negócio aqui, tipo, ele comece a funcionar, né? Tipo, a gente tá apertando shift. Eu acho que é pra ativar. Aí deixa eu ver aqui, ó. Aí a gente vem aqui. Bom, pelo menos foi assim que eu fiz. Pronto, aí tá vendo? Aí ele bota numa posição que isso aqui começa a funcionar. Pois bem. Na lógica, o que é que acontece agora? Eu vou colocar aqui um pouco mais de... De dirt. Pra gente ter um espaço maior aqui. Depois eu vou organizar melhor. Mas só pra gente... Não ficar tão perdido aqui nessa área. Beleza, então. Aí aqui agora a gente vai correr atrás e fazer aquele papel lá, né? Muito louco. Vou guardar essas outras coisas aqui. Por enquanto, eu não estou usando. Deixa eu vir aqui e tal. Guardar o que é que eu não vou usar por enquanto. Bom, muito bem. Vamos agora pegar aqui... Eu já tenho aqui a morro Daddy Wood, né? Que eu tinha separado antes. Aí a gente vai colocar ela... Ali embaixo. Pra poder cortar aqui, ó. Aí coloca aqui e ele já corta, tá ligado? Isso aqui é muito bom, véi. Pronto, show de bola. Temos 12 do item aqui que a gente precisa, né? Aí a gente bota com água. Deixa eu vir aqui pegar a água, né? Tal. Volta aí. A gente coloca os dois aqui, ó. Beleza. Vou pegar um pouco mais. Não sei se isso aqui faz no balde grande. Faz. Melhor ainda. Aí eu coloco aqui, ó. 2, 3, 4. Aí só eu mexer aqui. Que é bom que aqui já faz de 4 em 4. Bem mais prático. Muito bem. 2, 3, 4. 2 e... 4. Muito bem. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer o procedimento todo. Pra chegar até o ponto de a gente usar isso aqui. Pra fazer esse item aqui. Pra isso aqui a gente conseguir moer. Pra poder fazer aqui o papel, né? Aí assim que eu tiver com todo o material pronto. Eu volto com vocês. A gente continua aqui, beleza? Um minutinho só. Bom, galera. Voltando aqui. Eu já consegui aqui a wash, né? Consegui colocando ali pra poder fazer o meu berry. Cheguei aqui até o ponto de ter a wash em mãos. Aí agora a gente precisa pegar aqui. Uma aquamarine, né? Que a gente vai precisar pra poder fazer aqui o papel de fato. Que é aquele partimento que eu não... Até agora eu ainda não sei pra que a gente vai usar esse danado aqui. Mas muito bem. Vamos vir aqui. Completamos ali igual o Rish. Pá, pá, pá. Muito bem. E aí a gente vai ter que fazer agora esse negócio aqui. O Astral Sorcery Journal. Vamos ver como é que a gente faz esse negócio aqui. Eu nunca me chiquei com esses moldes mais avançados, não. Bom, aqui eu vou precisar de 3 aquamarine. E esse plant cloth que a gente faz usando aquele negocinho. E esse item que a gente terminou de fazer. Interessante. Então eu vou ter que farmar um pouco desse negócio aqui. De planta, bonefibre... Você. Ó, tem que coletar aqui. Eita, a bexiga tá dando uma extravada. Hardcore. Muito bem. Temos. Temos até pra fazer mais. Mas tá bom. Um só por enquanto. Tem não. Dá pra fazer um só mesmo. Então vamos pegar aqui o aquamarine, né? 3. Colocar aqui e fazer este item aqui, ó. Que é o Astral Tomé. Que é do Astral Sorcery. Interessante. Eu já ouvi falando desse molde, mas eu nunca mexi. Dizem que é bem legal ele de mexer. Discovery. Cadê? Opa. Ah, tá. Eu tava no negócio aqui já. Que era pra descobrir. Que eu não sei. Como é que descobre? Ah, se a gente aperta W e tal. A gente vai. Ai, que legal. Tem tipo um negócio de galáxia. Pá, que muito louco. Bom, temos aqui um craft muito louco e tal. Que eu não sei como é que faz. Marble. Beleza. Vamos ver aqui. Bom, agora a gente tá na parte de completar aqui. Eu acho que se for igual esse de cá. A gente vai terminar aqui a era, velho. Então vamos fazer logo isso aqui. Completa o ritual transformando uma craft table em uma luminous craft table. Vamos ver como é que a gente faz essa luminous. Luminous. Aqui, ó. Craft table. É usando a Necronômico Ritual Mil de Energia. A gente precisa de uma craft table normal. Quatro acamarines. Mumble e Pirla que a gente faz, tipo, usando o Mumble mesmo. É Mumble normal. E dois Refossed Slate que a gente faz com sangue aqui. Beleza. Eu acho que eu já tenho um desse. Se eu não estou enganado. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui, eu tenho... É, eu tenho um. Deixa eu fazer mais um, então. Pegar dois Mumble pra cá. Deixa eu passar a faca aqui no... No Pulse. Cadê aqui? Ah, não. Eu tenho a quantidade aqui, mas não é suficiente. Acho que eu vou precisar de uns três mil. Três mil. Aí bota aqui a pedra. Deixa ela aí trabalhar. Sobe você pra cá. Mente bem. Vocês dois aqui. Deixa eu separar o resto do material. Quatro. Esqueci o Zacomari, né? Um, dois, três, quatro. Ainda bem que eu peguei uma quantidade boa desse material. Porque pra mim não ficou faltando. Muito bem. Aí deixa eu vir aqui. Bom, já foi um. Vamos agora aguardar para o segundo. O nível dois. Não falta muito. E aí eu já posso ir organizando. Eu vou fazer assim. Já vou organizando aqui. Deixa eu pegar... A Craft Table, né? Ah, não. Já tem uma aqui, ó. Não sei onde surgiu essa daí, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar você no meio. Aí são aquamarine nas quatro pontas. Opa. Aqui, aqui, aqui e aqui. As duas mambos nas laterais. E nas duas pontas, norte e sul, a gente coloca... As reforçadas dos leitos. Deixa eu pegar meu livro aqui do Necronômico. E aí a gente vem aqui e aqui. Com o livro a gente dá aquela lapada aqui. Aí vai ter o Makumbai. Bá, 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 bá. Eu tava dando uma olhada. Meus setes estão não. Tá certo. Muito bem. Deixa só finalizar aí o ritual muito louco. Eita bexiga. Engraçado que quando tá rolando o ritual, o livro vai ficar na mão do cara, tá ligado? Tipo, fica só me dar a mão do cara. Muito bem. Pegamos aqui e... E... Aquela travada bolada. Ok. Finalizamos a Age 1. Bem-vindos a Age 2. Link para as estrelas. Muito bem o nome da quest aqui. Muito massa. Aí a gente liberou aqui a Age 2. Olha aí, que legal. Agora a gente pode fazer esse negócio aqui. Com o Vindy Friends Week. É legal. Aí tem aqui The Beetle Lens. Que eu não sei o que. Localiza o Druid Ciclant em um Swap Home. Mate o Druida. Pegou o Talismã. Para, parará. Deu a bexiga. Muita coisa pra fazer. Tem isso aqui também que é Storage Draw. Isso aqui é da hora. Aí temos aqui uma nova dimensão. Que é esse Beauty Wood. Sei lá. O Endwood. Esse controle. Ah, pra gente fazer as Meltrens. Muito massa. Isso aqui vai dar pra duplicar os materiais. Muito bom. Muito bom. Under the Sea Lantern. Com o Tier 3 do Brood Magic Altar. Pegue o Sea Lantern em Glowstone. Localizado em Pismarine. Em Monumento Oceano. E... Com um drop de Dark Forest Maze. E Twilight Forest. Muito massa. Eita, o Tinkers. Olha que da hora. Debrou aqui Tinkers pra fazer. Também conseguimos papel. Massa. 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 E aqui é continuando essas caixas aqui do Astral Tararau. Que eu não manjo muito, mas a gente vai aprender. Muito bem. Gostei. Interessante. A gente conseguiu aí avançar bem legal. Bom, galera. Vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tanto quanto. O vídeo de hoje foi muito bem produtivo. Fizemos bastante coisa. Temos ali uma roda d'água. Temos ali uma serra. Fizemos aí bastante coisas interessantes. E o melhor. Conseguimos avançar mais uma nova era, né? Mais uma nova age. Beleza? Então eu espero que vocês estejam gostando da série. Espero que estejam gostando aí dos vídeos. Não esqueça de compartilhar. Dá um like. Deixar um comentário. Apresentar o canal para pelo menos um amigo ou amiga sua que curta nosso conteúdo. E ainda mais, meus queridos. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. É nóis. Ok. Põe. E aí